Pedido Unisma Nyang ne exige PNTL a tua entrega a Falirai e a Esquadra PNTL posto administrativo na Enfeto Igreja da Balí de Nia Oin. Comandante Israel PNTL e Comissário Faustino da Costa Hateten, antes de PNTL, retangou na despais sua consensão de uso barai ne, o seu governo. Tamane Faustino da Costa Assurumalo, o Primeiro-Ministro Taur Matanruak, onde apresenta a exigência do seu organização Unisma Nyang, onde a barai refere. O Primeiro-Ministro Taur Matanruak, onde apresenta a exigência do seu organização Unisma Nyang, onde apresenta a exigência do seu organização Unisma Nyang. Agora, isso é... Não é uma informação que a gente acompanha a cataxia, se organiza, não só. A gente tem que ter uma situação que a gente resolve quando a gente acompanha a gente, e esse processo não é, não é? A gente não tem que ter documento, mas a gente tem que ter documento, a gente tem que ter documento, a gente tem que ter com a concessão de uso, e depois de atribuição, agora, se carrega de encataxia, não tem que ter entrega para ele, então, isso é o governo, ou muitos desejam que o Tribunal de Encataxia tenha uma clave para o implemento. E a fatiga nisso, o secretário de Estado Terras Proprietário, Mário Simenis, considera, pedido que o Unisma Nyang, onde o secretário de Estado Terras, na propriedade, é claro, que a carta dirige para o órgão soberano. Mário Simenis até tem estatutura em Estado União, lá ou será privado, também tem que ter uma procedura. Agora, o secretário de Estado, que o Ministério da Associação União, é só que o processo foi importante, isso é só que o Ministério da Associação União, ou seja, o Ministério da Associação União, é só que a senhora é mais ou seja a retereada. Agora, é só que o Ministério da Associação União, se eu gostaria de me refletir, não importa o negócio lá. Então, o senhor primeiro ministro, o senhor primeiro ministro, que eu não me falo comandante Pentele para justificar a estatut da Lei. Sua-rae-se sabe, é só que ele tem que falar. É o ser da lei-se sabe, lá ou seja o rai-se sabe. Não é foco a falar sobre a questão que não é uma procedura. Agora, entre a sociedade civil e a agência, que estão em Estado do Unido, não tem que garantir segurança para os cidadãos. A rua não tem que ter uma maldade. Não tem que ter um processo de direito. Não tem que ter uma maldade. 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 Mário Simens declara que o rei refere ter as propriedades que têm direito no competenciado zero. Antes de PNT, ele entregou um documento no Carta-Balo para o ministro interior do ministro de Justiça, e também tinha que ter uma maldade. E, após a consenção de uso para o rei, ao mesmo tempo, deve atribuir o rei para o PNT, mas o que o Unismo deve declarar o rei para o Unismo não. Jacinta Gonçalves Ferdi Soares, XEMEN